Histórias emocionantes de pacientes recuperados não faltam nessa pandemia. Independente da idade, todos saem mais fortes quando superam a Covid-19. Ontem eu se senti muito bem, hoje também. Eu já estou andando lá do quarto sozinha. O pesadelo acabou. Dona Sebastiana, com 100 anos, recebeu alta e está curada depois de ficar seis dias internada num hospital de Guarulhos, por ter contraído o novo coronavírus. Foi a segunda pandemia na vida dessa goiana. Na infância, ela viveu a época da gripe espanhola, que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Com essa experiência, ela dá um conselho aos mais novos. Todo mundo, os idosos, os jovens, tudo, pode ficar animado que isso aí é uma passagem que o planeta tem que passar. Para enfrentar essa guerra, São Paulo correu para montar hospitais de campanha. São 1.800 leitos no Anhembi, 200 no estádio do Pacaembu e 268 no complexo esportivo do Ibirapuera. Outros municípios da região também montaram estruturas para combater a Covid-19. O Brasil coleciona histórias de gente que contrai a doença e consegue se curar. Em menos de uma semana, os hospitais de campanha do Anhembi e do Pacaembu, aqui em São Paulo, deram alta para 1.070 pacientes. O motorista Guilherme Cesário, 24 anos, asmático, ficou dez dias internado. Depois da internação, ainda teve de encarar mais dez dias de isolamento em casa. Mas, no final, veio aquela sensação de alívio. O momento mais emocionante dessa experiência toda foi poder ver o sorriso da minha mãe. Poder ver ela, mesmo que sem poder tocá-la, sem poder abraçar. Mas poder ver o olhar de alívio no rosto dela. Em outro vídeo, o Guilherme agradece as enfermeiras que cuidaram dele durante a internação. Quero agradecer ao pessoal aí da enfermagem, que me ajudou muito. Teve sempre presente, perguntando as minhas necessidades, tudo o que eu precisava. E é isso aí, estamos junto com vocês, que são as verdadeiras heroínas. E é isso aí, estamos junto com vocês.